só o ouro nós não tem estufa, nós seca na lona secador quebra muito no secador a pimenta compensa secar na lona tome lona de pimenta eu jogo nessa lona aqui de panhar café primeiro, pra ela dar uma murchada que é bom que ela respira aí de acordo que vai murchando nessa lona eu troco pra aquela azul e jogo naquela lona preta, a lona preta você jogou nela a temperatura é alta, passa dos 40 graus seca rapidinho todo dia que eu jogo pimenta pra aquela lona quando chega de tarde já retira um assaco, um assaco e meia todo dia olha aí enquanto não tem estufa nós vamos secando desse jeito aí tem muita gente que não tem estufa tem medo de secar na lona e manda pro secador acaba ficando no prejuízo na lona se trabalha um pouquinho mais mas rende mais né a estufa aí a estufa a batedeira lotada pronta pra espalhar também mais tarde eu já retiro essas aqui que tá quase no ponto essa lona branca também é muito boa pra secar a pimenta esquenta bastante e aquela lona preta já retiro ela já passo a pimenta dessa lona de panhar café que tá mais puxada pra lona preta de novo já pego aquela que tá na estufa e já jogo nessa lona branca que vai ficar vago e quando chega de tarde já chegou no ponto de novo que a lona preta ela esquenta bastante só que não convém jogar a pimenta quando você tira da batedeira nela que ela sua muito entendeu aí por isso que eu jogo primeiro nessas lonas aqui pra depois jogar pra ela fica a dica aí pra quem tá secando pimenta no terreiro olha aqui isso aqui é uma lona preta pimenta quase seca olha o chiado aqui tá sequinha daqui a pouco pode retirar show de bola quem gostou dá o like aí no vídeo e se inscreve no canal